Povo lindo, brasileiro, estrangeiro, olha o resultado da minha dobradinha, gente, como tá uma delícia Esse feijão, naquele jeitinho maravilhoso que Deus permitiu pra mim e minha família hoje Dobradinha, essa carne de porco, gente, tá uma delícia Eu tirei um pedaço aqui pra eu ver o sabor incrível Joguei um coentinho aqui no meio, né? Aqui, olha como tá linda, com morena perfeita Fiz um arroz, podia ser um arroz branco acompanhando, mas eu fiz um arroz Refogado com açafrão, joguei um coentinho, gente, ó, soltinho, no jeito que o brasileiro gosta Delicioso, uma salada de pepino, tomate verde, cenoura e esse molho lambão Que não pode faltar na mesa do brasileiro, não é, meu povo? Bora comer esse rango, gente, que tá simples, mas tá gostoso Que Deus permitiu pra mim, pra você, essa dobradinha, essa carne de porco, esse arroz temperado Essa saladinha e o molho lambão Que Deus, que Deus abençoe cada um de vocês Nunca faltará nada na mesa de vocês Bora, meu povo, comer esse rango delicioso Hum, que delícia Já fui, meu povo lindo, brasileiro Bora, 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 meu povo Comer esse rango maravilhoso Um domingo maravilhoso, meu povo lindo, brasileiro e estrangeiro Cheguei tarde, mas cheguei, meu povo lindo, brasileiro e estrangeiro Um domingo maravilhoso pra você, meu povo lindo, brasileiro e estrangeiro Um bora, bora, bora com esse rango maravilhoso Bora, bora, galera Tanta, tanta, Paulo, tá pronto o almoço da família Domingão, gente Sempre que Deus permitiu pra mim e minha família comer hoje Bora cá Vem, Paulo, mais tanta Bora, 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 galera Aqui, meu povo, ó, cortando essa carne maravilhosa, olha Ui, quase você, canhão Paulo Preto já tá ali Já lá, lá dele comendo Bora aqui, gente, ó Cortar carne de porco Olha, essa carne tem osso aqui no meio, né? Né? Corta esse lado aqui Tem osso assim, ó, gente Que carne, perfeição dessa carne Que delícia, maravilha Eu vim alegre comer, eu vim comer Por que é que eu não sei alegre como tá comendo, gente? Todo mundo, né? Bora cá Cortar essa carrinha aqui Cada um pegar o seu Porquinha Eita, que delícia Aqui dá pra palma, tu, pra tu, né? Ó, vem Bora, bora, bora almoçar Ah, meu povo lindo brasileiro Paulo botão dele Que delícia Pera aí, deixa eu misturar Pera aí, deixa eu pegar um lindo Que delícia esse rango Terminado Lousinho Botar um limão na salada Eu botei uma colé aí no meu, pô? Bora, meu povo Com esse rango Aqui, ó Esqueci Gente, eu vou temperar a salada com limão Que dá aquele gosto maravilhoso E não boto Óleo não na salada, não, gente Não coloco óleo Na salada é assim Pensa que eu boto 10 quilos de óleo, não É só limão e sal Olha, costaré, ó Já baixa as comidas que já tá de comendo, já Então, eu vou pôr ele aqui Botar pouco limão que já tem o molho ali Olha, gente Eu vou botar aqui meu feijão Maravilhoso Olha que delícia Essa dobradinha, gente Saiu maravilha Ó Que delícia essa dobradinha O arroz Botou o arroz E vocês sabem que ela já bota pouco, né? É pouquinho arroz Pegar essa Eita, que carne maravilhosa aqui Linda Que delícia Maravilhoso Eu me alegro, eu não vou comer Por que é que eu não sei alegre, gente? A pirâmide caiu no chão Fui por causa disso Eu não vou achar Não acredito Vem tanta Tanta tá lá no quarto, no telefone Deixa eu voltar aqui Peraí Vai ficar muito louco Bora, meu povo lindo Brasileiro Estrangeiro Comer seu almoço Sempre que Deus permitiu Paulo Sérgio tá dormindo Chegou de manhã na farra Tá dormindo Bora, bora, bora Comer seu almoço Estrangeiro Que Deus permitiu Pra mim Minha família Hoje é domingo Paulo Preto já botou dele E eu tô aqui Mostrando isso Se Paulo Sérgio tá lá dormindo De ressaca Bora, bora, bora Para meu povo lindo Brasileiro Estrangeiro Almoçar esse almoço Sempre que Deus permitiu Pra mim Minha família Nunca faltará nada Na minha mesa Nem na mesa de vocês Gente Olha Essa dobradinha Essa saladinha Essa carne de porco E um arrozinho E um molho lambão Vou provar pra vocês Tá uma delícia Tudo é novo Hum, maravilha Gente Essa tabadinha Tá incrível Pensa de gostoso Sempre Tô suando Tô meio banho Agora tô suando Maravilha Essa carne de porco Mesmo Tá uma delícia Que eu já provei E vou fazer Uma Maria Passa de bar na mesa Aí eu Vou dar aquela Rodadinha Dizendo a vocês Dizendo a vocês Que delícia Hum, muito bom Bora, bora, bora Nunca faltará nada Na mesa de vocês Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe Cada um de vocês Pensou que eu não vinha, né? Mas eu vi Deus permitiu Bora, meu povo lindo Brasileiro Estrangeiro Já fui Bora almoçar esse rango Tchau